Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo também está tudo bem, pessoal. Na medida do possível, né? A gente vai levando. Estou aqui na minha luta de sempre, cuidando do almoço. Já estou, inclusive, terminando, pessoal. Falta pouca coisa para terminar, porque minha filha trabalha nos correios. A mais nova. Está vindo aqui almoçar, já ligou. Ela almoça cedo, para começar as entregas cedo. Ela faz entrega naqueles carros de SEDEX, pessoal. É a mãe de Larissa. Está vindo aí. Aí eu dei uma carreirinha, né? Com almoço, para poder ela almoçar. Almoça cedo, porque eu começo o trabalho cedo. Mas é isso aí, pessoal. A gente tem que correr, né? Atrás das coisas que precisamos. Estou ainda tentando ver esse meu negócio de almoço da cesta. Embora eu esteja muito desmotivada, por conta do movimento, né? Então, está bem no meu canal, né, pessoal? Estou praticamente sem nada. Espera aí que você fala para o pessoal. Vou botar para você falar. Não tem quase visualização nenhuma, mas eu gosto de conversar com vocês. Mesmo que poucas pessoas olhem, visualizem, não tem problema. Um dia, quem sabe, o cheiro do lado. Não, pessoal? Tudo na vida tem seu tempo, né? Deixa eu mostrar aqui, Larissa, a vocês. Como sempre. Ela sempre quer falar com vocês, né, Larissa? Agora, tira a chupeta, que não se fala com a chupeta na boca, né? Vamos lá falar com o pessoal. Aqui, pessoal, Larissa. Cuidado com o pessoal. Fala com o pessoal. Diga, bom dia. Bom dia, pessoal. Fica tudo bem com vocês? Bom dia. Dá um tchau e um beijo. E um beijo. Pronto. Fala com o pessoal. Ela fica feliz da vida quando fala com vocês. Graças a Deus. Mais uma que gosta, né? De falar com o pessoal. Pois é isso, minha gente. Então, como eu estava falando, né? A coisa não está muito boa para mim. Em todos os sentidos, né? Nem canal. Nem aqui no negócio. Mas como eu creio muito em Deus, Eu acho que tudo tem seu tempo. Tudo tem sua hora. E eu vou persistindo, né? Agora, no almoço, eu vou tomar um tempinho, pessoal. Por conta Que é muito trabalho, né? Muita despesa que você tem que ter. Todo dia você tem que ter aquele cardápio. Mesmo que não saia tudo. Mas você tem que ter, né? Um cardápio para oferecer. Então, o que é que acontece? Fica dispendioso. Não tem retorno. Está entendendo? O pessoal não pede. Então, como é que eu posso? Né? Eu retorno de alguma coisa. Nem do que eu compro Para vender. E nem lucro, nem pensar. Né? Lucro, então... É que não tem mesmo, pessoal. Aí eu estou vendo aí Se vai ter condições Se não aumentar A quantidade, né? De pedidos Aí eu vou ter que Pensar em outra coisa, pessoal. Para ganhar dinheiro. Porque eu preciso, viu? Preciso, preciso muito. E vocês estão vendo Que cada dia As coisas estão aumentando. Ontem mesmo passou na televisão. Não sei se é verdade Porque ainda não comprei. Mas quando eu comprei Eu ainda comprei o olho A 9,90 10 reais, né? Mas ontem Eu vou falar na televisão Escutei Que aumentou Tem lugares que estão vendendo A 15 reais Quer dizer Você comprar Uma lata de olho Né? Uma garrafa Um litro de olho Por 15 reais Por quanto é que você tem Que vender esse almoço Pelo amor de Deus? Teve uma subida de tudo Eu vi ontem Carne, feijão, arroz Óleo, ovos Quer dizer É Muita coisa, né? Quando você tem Uma quantidade de almoço Que vale a pena Aí você consegue Continuar Né? Mas você só fazer Como eu estou Me vendendo pouco Vai ficar difícil Entendeu? Para você continuar a fazer Mas vamos ver Vamos ver como é que vai ficar Né? Eu vou Estou tentando Pedindo muita Deus ajuda Para Ele me orientar Me guiar Né? Porque às vezes A gente pensa uma coisa Mas Deus não quer aquilo Para a gente Quer outra coisa Ele mostra outra coisa Deus sempre fecha uma janela Uma porta Mas sempre arroja a janela Não é isso, pessoal? Então Eu também tenho que Ter paciência E é o que eu tenho Viu? Eu mesma E persistente A gente também Persistente as coisas Eu vendia Antes da Pandemia Também não estava Com muito Muito diferente não Mas Era melhor do que o almoço E menos trabalho, né? Em parte Menos trabalho assim Porque Eu vendia Molo de pote Eu vendia empada Eu vendia enroladinha Salsicha na escola Que a minha filha Minha neta Maria Clara Ela estuda Aí era bonzinho Mas Fechou tudo, né? Que ação Então Eu tive que parar Aí eu pensei Já que eu cozinho tanto Eu cozinho muito Porque a família Não é que seja Uma família grande Mas todo mundo Gosta muito de comer Tem minhas filhas Tem minhas netas Tem meu marido Então A gente tem que cozinhar Todo dia Bom, já que eu cozinho Eu vou aumentar mais um pouco Para ver se eu faço Um dinheirinho Mesmo trabalhando em casa Eu não posso trabalhar Para fora Por causa das netas Mas aí Eu estou achando Muito, muito, muito Devagar Mas vamos ver, pessoal Deus abençoe Se for da vontade de Deus Eu chego lá Senão A gente para, né? E vamos pensar em outra coisa Eu tenho que pensar em outra coisa Porque ficar sem ganhar dinheiro Não dá E principalmente agora Que não se tem mais O auxílio emergencial Não tem mais nada, né? E cada dia mais O desemprego aumentando Aumentando E a gente fica sem saber o que faz Mas eu vou continuar Mas eu vou continuar, pessoal Tentando Mas quem sabe As coisas melhoram É isso, pessoal Estou aqui lavando Uma alzinha Que a gente quando faz almoço A gente suja, né? Suja muito O pouco que seja que você faz Mas é suja Outra é uma coisa que sempre A gente está cuidando Sim, pessoal Mudando de assunto Que não tem nada nem a ver Nem com meus vídeos Tem a ver Mas é como eu assisti Não sei se vocês assistem Se vocês conhecem Sei que Dona Rúbia Vocês conhecem A maioria das pessoas conhece Que ela é muito famosa Tem quase dois mil inscritos Então é uma inscritos Que alguns de vocês não têm visto, né? Mas a filha dela, Pátria, também, né? Que foi quem deu O índice a tudo Foi Pátria Ela ontem chorou Então vocês viram O vídeo que ela fez Falando que as pessoas estão Criticando ela, né? Contenta do marido dela Ela só uma noiva Mas que a mãe morou junto É marido Não tem nada de segura Noiva se ele morasse Na casa dele E ela é uma delas, né? Então ele Tem dois filhos Mas não lida Não cuida, né? Como se deve Não dava atenção Não sustenta como deveria E o povo Tá condenando ela E ela disse Que não tem culpa Que a culpa é dele Que ele não é um bom pai Mas quando ele chegou Ela já Eu percebi Vocês perceberam Que quando ele não estava Próximo dela Ela ficou o tempo todo Dizendo que a culpa era dele Que ele não era um bom pai Que por isso Ela não devia ter filho com ele Aí quando ele chegou Na sala Ela ficou toda sem jeito Aí Já mudou o discurso Eu acho assim Não é que ela tenha culpa Ela E tem Sabe por quê? Por causa da omissão dela Ela é omissa Porque se eu tenho um marido Sei que ele tem um filho Antes de mim, né? Antes de ter me conhecido E parece-me que ele tem dois Mas a menina Que parece que é menor Não sei E ele não Não quer nem dar pensão Falar a verdade Então eu Como a mulher dele atual Eu iria conversar com ele Fazer tudo O que eu pudesse Para que ele desse Atenção à criança E principalmente Sustentasse Ela tem duas crianças Então ela sabe Como é caro Como é difícil sustentar, né? Ela mesmo falou Ela mesmo falou Que não tem ajuda De ninguém Ela sustenta as filhas dela só Então aí ela sabe Onde o sapato aperta, né? Sabe mesmo, né? Ela deveria Né? Ter uma empatia Que é o que falta no povo Para poder o mundo ser melhor Se colocar no lugar do outro Para ver como é bom Né? Ela tem duas filhas Que o pai não ajuda Mas graças a Deus Por conta do meu filho, né? Ela está bem Ela disse que já sofreu muito na vida Que as coisas nunca foram fáceis Para ela Mas agora está sendo Viu, pai? Agora está sendo fácil demais Até Você pode até trabalhar muito Mas é um trabalho Que você pode ficar em casa Que você pode cuidar Das suas filhas Tá certo? E você não está Como era antes Trabalhando em cozinha De restaurante Quero que você Você e sua família Sempre trabalhavam Em loja Essas coisas Hoje não Hoje Ela está Bem Né? Banhando muito bem Obrigado Se não está demorando Aquele apartamento É pessoal Sim pessoal Está chegando o pessoal Aqui Depois a gente continua Esse vídeo Eu tenho que atender Porque é pedido de almoço Tá bom? Já que está fora Com movimento Né pessoal Eu tenho que correr atrás Mas eu volto com vocês Para terminar esse assunto Tá bom? Beijo para todos Tchau Tchau